Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera bem-vindos a mais um episódio de Hearts of Iron 4, aqui jogando com a Bélgica fascista. Vamos declarar nossas primeiras guerras hoje? Eu acho que vamos, eu acho que vamos. Nós estamos justificando guerras aqui, implantando soldados. Eu provavelmente deveria, deixa eu até olhar uma coisa, quanto de manpower cada um desses caras tem? Esse cara aqui tá zerado o manpower dele, então tem que tomar cuidado com isso. Esse cara aqui tem 15k ainda, tá ok. 15k tá de boa, esse cara aqui tá zerado. Então, você tá zerado, você tem 15k, você tá zerado. Então, o que que eu vou fazer, galera? Será que eu devolvo esse manpower pra esses caras? Acho que a resposta é não, né? A resposta é não. Acho que eu não preciso devolver, não. Mas, assim que começar a guerra, daí eu vou cancelar esses treinamentos aqui. Por quê? Porque daí o manpower volta pros caras, nós vamos ter manpower o suficiente pra invadir o que nós precisarmos aqui, ok? Eu tenho 10 pontos de experiência de exército novamente, eu vou editar esses caras aqui de novo, eu já tenho, ops, 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 eu já tenho engenheiros e artilharias aqui, eu quero colocar agora companhia de comunicação, tá galera? Eu não tenho certeza que eu vou ter motorizado o suficiente, eu preciso de 70, na verdade eu tenho. Eu preciso de 70 motorizados, eu tenho uns 339 em campo, equipamento de suporte sobe um pouquinho, vou precisar de 140, eu tenho 1.500, what? Eu tenho, what? Não, isso tá errado. Uau, eu tenho equipamento de suporte pra caramba aqui, galera, isso é lindo, tá? Isso é lindo, isso é lindo. Vai faltar, vai faltar coisa, né? Então companhia de comunicação e eventualmente a próxima companhia que eu vou querer colocar vai ser companhia de manutenção, tá? Vai ser companhia de manutenção. Então comunicação primeiro pra deixar esses caras mais opês ainda, mais opês ainda. Desce um pouquinho a perfuração, etc. Peso aumenta um pouquinho, mão de obra aumenta um pouquinho, mas vale a pena. Let's go. Cara, artilharia, né? 385. Só pra vocês terem ideia, tanto que artilharia é opê. Se eu venha nesses caras aqui, que é a maior parte do nosso exército da Goiaba, e eu colocar artilharia aqui, eu precisaria de 300 artilharias. E eu tenho 395, tá? Artilharia é muito opê. Meu Deus, artilharia é muito bom. Por que tão bom, artilharia? Por que tão bom? Ok? Adoraria fazer alguns planos, algumas promessas de guerra aqui. Tudo bem. Esforço político, eu já tenho 50 de suporte à guerra, não. Deveria, queria ter, gostaria de ter. Vamos com esforço e doutrina, nós vamos precisar. Afinal de contas, isso aqui vai terminar em 47 dias. Então, extremamente necessário aqui pra gente dar uma olhada aqui na minha frota. Ah, esses caras deveriam estar implantando. Onde vocês estão implantando? What? Tá na reserva, ok. 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 Vou colocar esse aqui em supermerço. Submanentos. Submanentos. Vou colocar isso aqui como pode ser isso aqui. Sei lá, tanto faz. E eu gostaria de ter aqui... Acho que vou precisar de mais, na verdade. Vamos de 10 em 10, fazer vários niveuzinhos de 10 aqui, tá? Deixa assim, depois a gente faz outros. Ah, e eu quero que esses submarinos, eles dê, são você implante direto. Ah... Pode ser no teatro, vai pro teatro mesmo. Você também pro teatro, perfeito. Let's go. Let's go. Tô sempre de olho pra ver se todo mundo tá com equipamento aqui. Aparentemente, a maior parte deles, pelo menos, estão. Tô devendo muito equipamento de infantaria, mas eu planejo solucionar meu problema de equipamento de infantaria assim que eu conseguir capturar esses caras, tá? Capturar esses caras aqui vai ser extremamente importante. Essa batalha aqui contra a Holanda não é uma batalha fácil. Eu tenho muita travessia de rio aqui pra fazer. Inclusive, ainda bem que eu tenho engenheiros. O fato de eu ter engenheiros ajuda demais nesse exército mais forte aqui, tá? Se eu tivesse destacamento de reconhecimento, isso aqui também ajudaria ainda mais, tá? A fazer travessias. Olha só. Ah, não. Eu já tenho travessia de rio. É, não muda. Não muda, não muda, não muda, não muda. Ok. Me ajudaria a invadir cidades, basicamente. Então não, então não. Então tá tranquilo. Eu estou... Eu tenho aviões. Deixa eu ver se eu tenho aviões aqui. Eu tenho alguns aviões, ok? Vou colocar esses caras pra seguir meu exército... Meu exército mais forte aqui. Perfeito. Não consigo implantar mais. Não tenho mais exércitos. Não tenho mais aviões, basicamente. Deixa esses caras aqui seguindo esse exército. Tá tranquilo. Tá de boa. Beleza. Faça isso. 13k. Vou colocar... Próxima fábrica pra fazer alguns aviões aqui. Ter aviões não é ruim. Por mais que sejam aviões terríveis... Dá uma ajuda. Dá uma ajuda. Deixa eu ver se alguém garantiu. Acho que não garantiu, não. Tá de boa. Tá de boa. Tudo planejado. Tudo tranquilo. Tudo sossegado. Tudo de boa. 18%. Vamos modificar de novo, galera. Vamos adicionar aqui a companhia de manutenção agora pra gente gastar o mínimo possível de equipamento. Vai fazer uma bela diferença pra gente. Nosso uso de equipamento de suporte, ele vai subir bastante. Então, esse aqui é um exército que vai usar muito equipamento de suporte. Mas é o nosso exército de elite, né? Nosso exército de elite. É o nosso exército estrelinha aqui. Nosso exército metal bear. E por último, cara, eu não vou colocar reconhecimento aqui, não. Não vou colocar reconhecimento aqui, não. Eu sinceramente ainda não sei o que eu vou colocar. Talvez eu coloque anti-tanque, anti-aéreo. Eu sinceramente não sei ainda. Tá? Sinceramente não sei ainda. Por enquanto, assim, tá tranquilo. Defesa móvel, boa. Agora eu vou segurar um pouquinho pra pegar suporte integrado. Nós estamos bem à frente das nossas doutrinas. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Poderia rolar mais um general, não seria ruim. Mas agora eu quero segurar alguns pontos aqui pra tentar contratar pelo menos esse cara da infantaria aqui. Seria maravilhoso contratar esse cara antes da guerra. Não sei se vai dar tempo. Mas durante a guerra vai dar tempo. Talvez o hospital de campanha inicialmente naquele exército não seja... Hospital de campanha, na verdade, eu preciso no exército de fronteira, tá? Exército de fronteira seria muito bom ter o hospital de campanha pra economizar Manpower. Se eu conseguir colocar hospital de campanha... Cara, olha só. Olha só. Pra esse exército da frente aqui, se eu conseguir fazer isso aqui, ó. Companhia de manutenção. Hospital de campanha. Que não tem aqui ainda, né? E... Eu ainda não tenho também, né? Ainda não tenho. Mas basicamente o que eu quero naquele... Com esses caras aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu quero hospital de campanha pra economizar Manpower, no exército da frente. Eu quero companhia de manutenção pra economizar equipamento. E companhia de logística, tá? É infinito, galera. É infinito. É infinito. Porque o exército não vai... Tipo, ele não vai me custar, basicamente. Hospital de campanha não vale a pena? Vale a pena pra caramba. Vale a pena pra caramba. A não ser que mudou. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo fórum, meu querido. Tamo junto. Hospital de campanha. Você economiza Manpower. Você... O seu exército, ele... Ele demora muito mais a perder a experiência, tá? Então ele sempre vai ser muito bem treinado. Tipo, é simplesmente muito OP o hospital de campanha. Simplesmente muito OP. Vamos lá, guys. 67, 68. Navio de transporte, boa. Tomando. Esforço do tênis. Beleza. Ok. Agora eu vou dar uma segurada aqui. Eu não vou pegar nenhum foco. Não vou pegar nenhum foco. Eu quero esses pontos aqui. Eu quero aqui... Vim com o meu suporte integrado. Vou pesquisar bem rapidinho aqui. 154 dias. Maravilhoso. Eu poderia ir com o segundo nível de artilharia. Não seria ruim. Eu poderia vir com o meu segundo nível de equipamento de infantaria. Não seria ruim também. E além disso, eu poderia vir com alguns segundos níveis aqui também. Tá? Segundos níveis aqui vão ser maravilhosos. Engenheiro é, tipo, obrigatório. O painel de manutenção é muito bom. Nesse início de jogo aqui, tá? Recall eu realmente não estou usando. Então não vai fazer diferença. Então aqui vai uma decisãozinha, galera. Eu acho que eu vou com o equipamento de infantaria. Por quê? Porque depois eu vou pegar um certo escalonamento lá para pegar o meu último nível de equipamento de infantaria. Estaria bem rapidinho. Enquanto eu não vou clicar ali não. Eu preciso do meu cara, o perito de infantaria ali. Então, ok. Luxemburgo acabou. Luxemburgo acabou. Bem, está quase na hora da nossa guerra. Mas você não declarou guerra ainda. Porque eu preciso esperar as duas guerras para declarar simultaneamente. Preciso declarar as duas guerras simultaneamente. Essa é a grande verdade. Preciso declarar as duas guerras simultaneamente. Para não correr risco dos aliados interferirem. Eu estou com medo de não dar tempo de invadir a Alemanha. Bom, vai dar tempo. Vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Arma de suporte. Boa, boa, boa. Poderia com o segundo nível de arma de suporte? Poderia. Não vou, tá? Eu prefiro... Cara, engenheiro isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui é muito mais pelo equipamento em si. Isso aqui é muito mais para ter um exército um pouco mais forte, tá? Eu acho que nesse caso um exército um pouco mais forte é melhor. Então vamos com o engenheiro. Toma, não vai terminar não? Beleza. Perfeito, ok. Então, olha a gente declarar guerra, tá galera? Então, nós vamos declarar as duas guerras simultaneamente. Extremamente importante fazer isso. Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos declarar essa guerra aqui. Por quê? Porque isso diminui a chance dos aliados se envolverem. Deixa eu pegar esses dois exércitos aqui e derrubar o Luxemburgo primeiro. O Luxemburgo vai me dar a quantidade de equipamento que eu preciso para abastecer meu exército. Esses caras já estão entre encherados, então vai fazer a diferença. Deu 2.3K lá, beleza. Deixa esses caras se posicionarem e daí nós vamos ativar nossas ordens. E daí nós vamos ativar nossas ordens. O que aconteceu? Quem entrou? Ah, você vai estar me mandando equipamento. Beleza. Quem entrou na guerra que eu não vi? Ah, os coisas dele. Ok. Pera, o que? Beleza. Beleza. Está tranquilo. 144. Eu vou esperar um pouquinho para pegar meu cara de infantaria. Tomar todos os estados. Terminar. Pronto. Ok. É nóis. É isso. Ah, não. Caramba. Eu preciso de 150 pontos. Calma aí, guys. Vocês conseguem. 150 pontos. Calma aí, calma aí, calma aí. Cancelou o treinamento? Faz tempo. Ok. Infantaria. Perfeito. Ok. E agora, galera. Vamos lá. Agora é que são elas. Agora a coisa pega. Porque basicamente o que acontece é que meu exército não tem força suficiente, imagino eu, para empurrar esses caras. Básico assim. Deixa eu olhar uma coisa. Você é para vir aqui? Você vem direto? Não, não vem. Ah. Vou tentar tomar essa posição aqui primeiro, tá? Vou tentar tomar essa posição aqui primeiro. O fato de eu ter companhia de sinal ajuda demais. Tá. Esses caras começaram a se mover, tá vendo? Oh, crap. Tá. Aí, agora o que eu vou fazer? Esses caras já deveriam ter se movido. Isso aqui, esses caras estão se defendendo. Esse cara está saindo ali da frente. Não tem problema nenhum. Esses caras aqui estão tentando se mover para lá. Deveria estar aqui. Inclusive, essa linha aqui deveria ter se esticado, né? Deveria ter se esticado. Vamos travar essa movimentação aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra movimentação. Por enquanto, não tem. Tranquilo? Vocês saíram daqui? É sério isso? É sério isso? Não, né? Está ali ainda. Ok. Beleza. Você pode vir para cá. Esse exército aqui, metade dele pode vir para cá e atacar nessa direção aqui. Agora, esse exército aqui, eles podem tentar frear esses caras. Esses caras aqui já estão sem supply. Está vendo, galera? Estão sem supply já. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar finalizar eles aqui. Você pode vir para cá e depois ataca aqui. Esses caras podem atacar aqui também e depois aqui para finalizar aqueles exércitos ali. Perfeito. Micro gerenciamento aqui para tentar gastar o mínimo possível de tropas, exércitos e tudo mais. Basicamente isso. Esse cara vai acabar com a organização dele tentando me atacar aqui. Isso é bom. Porque daí eu vou atacar de volta. Os caras já estão fazendo a zoeira lá em cima. Tranquilo. O que você está fazendo? Você faz sem isso. Você faz sem isso. Deixa eu olhar a movimentação aqui para trás. Está tranquilo. Bem tranquilo. Uma das coisas que eu vou ter que fazer é entrar na aliança com o Heiko Alemão. Isso é um fato. Beleza. Volta basicamente a capital dos caras caírem. Você pode atacar aqui também. Você também pode atacar aqui. Talvez vocês também podem atacar aqui. E é isso. Tá. Você pode dar uma mão aqui atrás. Você tenta atacar aqui. Esse cara também pode tentar atacar aqui e depois para cá. Você pega... É. Basicamente isso. Deixa eu olhar aqui embaixo. Bem tranquilo. Você basicamente não tem lugar para... Para atacar não. Está de boa. O capital deles já vai cair. Caiu. Tem esse lugar aqui agora para tomar de ponto estratégico. Beleza. Vamos, guys. Deixa eu derrubar aqui agora. Ok. Cara, os caras estão segurando aqui infinito, né? Dá para parar, por favor? Ele está caindo. Ataca de cá agora. Tranquilo. Empurrou. Falta empurrar mais aquilo ali. Os caras aqui estão sendo destruídos. Como é que está de equipamento? Está tranquilo. Aquela coisa que fala... Nossa, como está tranquilo. Mas está de boa. Ataca aqui, por favor. Tranquilo, ok. Let's go, baby. Esse cara aqui está fugindo para lá. Está vendo, galera? Repararam isso? Que esse cara estava tentando vir aqui dar um apoio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar parar eles aqui. Eu quero que esse cara pare. Eu não quero que ele faça esse apoio que ele estava tentando fazer ali, não. Realmente, eu prefiro que isso aqui caia. Esses caras estão com muita defesa aqui. Muita defesa. Mas nossos exércitos aqui, principalmente os estrelinhas, eles têm algum ataque. Algum ataque, né? Aquele ataque é maravilhoso. Aquele travesseiro de rio e tudo mais. Eles estão com um ataque decente. Eles também deveriam estar atacando aqui, né? Não está, não sei porquê. Perfeito. Ok. Hora de capturar. Thank you very much. Thank you very much. Agora é isso a questão. O que nós queremos, né, galera? O que nós queremos aqui? Nós queremos... Tomar todos os estados, fazer esses lugares de satélite? Acho que sim, né? Isso aqui gera um problema pra gente. Por quê? Porque vai gerar uma guerra contra o Japão. Tá? Isso aqui gera uma guerra contra o Japão. A não ser que eu me alie com o Japão. O que não vai acontecer? O que não vai acontecer? Cara, deixa... Pra algum motivo eu não tenho pontos o suficiente. Deixa eu passar aqui algumas vezes. Pronto. E agora deixa eu fazer... As antílias são aqui? Acho que são, né? Vamos terminar. Let's go. Perfeito. Ok, ok, ok. Antigamente eu poderia formar... Eu tenho que repudiar o tratado? É sério isso? Vamos repudiar o tratado? Não tem porquê não. Eu sou completamente independente. É nóis. E eu virei Léo Bélgicos. O que significa que o meu Manpower subiu. Basicamente, tá, galera? Além disso... Vamos organizar nossos exércitos. Eu quero que vocês iam pra cá. Esse exército mais poderoso aqui. Ele tem que se concentrar numa área menor. Basicamente aqui. Fura pra cá. Fura pra cá. Fura pra cá. Vem pra cá. E daí pra cá. Perfeito. Esse exército aqui que é o exército mais rápido. O que ele vai fazer? Ele vai aproveitar esse furo. Eu vou micro controlar esse exército. Acho que é melhor. Acho que é melhor. Eu vou até criar uma linha de ataque aqui pra ele. Mas não necessariamente eu vou executar. Esse exército aqui. Também é um exército de preenchimento, né? Vou deixar eles aqui na linha de baixo. Deixar eles ali na linha de baixo. Deixar eles aqui na linha de baixo. Talvez eu treine mais alguns exércitos. E esses caras aqui. Eu preciso... Eu preciso preencher essa linha aqui. O que significa que eu preciso de mais exércitos. Basicamente. Significa que eu preciso de mais exércitos. Pra preencher essa linha aqui de fato. E não deixar as nações me invadirem. Basicamente as nações mais tranquilas aqui. Vocês vêm pra cá. E quando fizerem isso venham pra cá. Perfeito. Esses outros caras. Eles podem vir pra cá pra Valônia. Quando chegarem nisso. Pode vir pra cá. Você também pode vir pra cá. Quando chegar aqui pode vir pra cá. Perfeito. Como é que eu tô de equipamento? 6k de equipamento. Tranquilo. Eu posso pegar ideias. Vamos com armas secretas nesse momento. Acho que armas secretas é o GD. E por enquanto tá ok, né, galera? Por enquanto tá ok. É isso. É isso. É isso. Vou encerrar. Grande vitória. Grandes duas vitórias aqui pra gente. Equipamento não é um problema. Agora vamos pra próxima guerra que é contra a França. O bicho vai pegar. Aquele abraço no Haki. Até mais. Tchau, tchau.